Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Alana, sou estudante de nutrição do sexto semestre na faculdade Maria Milza e hoje vou falar um pouco sobre probiótico substituindo antibiótico em rações dos frangos de corte, perspectiva de desenvolvimento sustentável e na prevenção da resistência antimicrobiana, como orientadora doutora Rita Terezinha de Oliveira Carneiro. O Brasil é um dos maiores produtores de proteína animal do mundo, com destaque para a produção da carne e do frango para o consumo interno e externo. As condições ambientais e os estresses gerados pelo confinamento em granja pode favorecer a perda de peso e a ocorrência de infecções no frango de corte, problemas que são minimizados pela ação de antibiótico como aditivo alimentar na ração desses animais. Os antibióticos são fármacos capazes de enviar o metabolismo das bactérias, portanto se destinam ao tratamento contra infecções bacterianas. A administração indiscriminada desses antibióticos contribui para o fenômeno da resistência antimicrobiana, que por sua vez é um problema de saúde pública em esfera mundial, haja vista que prolongada dificulta e onera ao tratamento das infecções. O objetivo desse trabalho é identificar uma alternativa para a adição de antibiótico na ração de frangos de corte. A metodologia trata-se de uma revisão sistemática, onde foram escolhidos trabalhos publicados entre os anos de 2015 e 2020, com base nos dados do Google acadêmico Cielo e PubMed. Os descritores analisados foram antibiótico, conditivo alimentar, produção de frango e dieta saudável para animais confinados. Artigo em português e em inglês. Alguns critérios analisados para a inclusão desse trabalho foram trabalhos completos quali A1 e B2, fator de impacto maior que 2. E os critérios de exclusão foi publicação anteriores ao ano de 2015 e material de divulgação dos produtos elaborados por indústria farmacêutica e veterinária. Os resultados de discussão foram através de 20 artigos, onde apenas 10 artigos se mostrou adequados para os critérios. O uso de antibiótico na ração de frango estabelece uma cadeia de contaminação ambiental, em virtude dos processos de descomposição das carcaças desses animais e de lixiviação, por exemplo, contribui significativamente para o fenômeno da resistência antimicrobiana impactando diretamente na saúde humana. Alimentos probióticos são constituídos por bactérias fermentadoras simbióticas que se mostram como alternativa economicamente viável e como uma vantagem da não contaminação do meio ambiente em comparação ao uso de antibiótico. Portanto, como conclusão, os trabalhos analisados revelam que o emprego dos antibióticos enfrenta resistência pelo pecuarista e dono de granja. O exprobiótico pode substituir eficientemente os antibióticos na ração dos frangos de corte, porém ainda pouco utilizado. Muito obrigada pessoal pela atenção de todo e como apoio nós tivemos a faculdade Maria Milsa, conhecida como a FAMAM. Obrigada e até a próxima.